Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o feitiço infernal. O que é o feitiço infernal? É o feitiço de manipulação da mente através de espíritos, através de poderes mentais do feiticeiro. Você quer saber mais e quer aprender a se defender? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, no vídeo da bruxa satânica, existe lá uma parte do vídeo em que eu dizia que a bruxa tinha poderes especiais, alguns dons paranormais, e ela conseguia controlar a mente da pessoa, a pessoa que ela fazia o feitiço, o invultamento. E de fato, ela conseguia manipular a mente para que a pessoa fizesse qualquer coisa. A pessoa para se jogar numa janela ou fazer qualquer coisa assim era muito fácil, mas não era isso que ela queria. O objetivo dessa mulher era poder, porque era uma família muito rica, e quem quiser assiste o vídeo lá, porque eu não vou ficar falando aqui. É um dos vídeos mais assistidos. Então procura lá nos contos de terror, a bruxa satânica. Mas de fato, pessoal, o feiticeiro que tem dons paranormais, que sabe trabalhar com o invultamento, que é uma técnica de feitiço muito especial, em que ele exerce o poder e o domínio sobre a mente da pessoa para poder manipular, tanto para induzir a pessoa a fazer qualquer coisa que ele queira, por exemplo, assinar um documento, transferir um bem. Como ela fez lá o irmão dela, ela conseguiu que o irmão entrasse nas sociedades praticamente sem botar dinheiro numa empresa milionária. Imagine só uma coisa dessa. Então veja bem, esse é o poder de manipulação, poder mental, através do invultamento. E é claro que o invultamento também é feito com entidades trevosas. Mas você fala assim, poxa vida, aí quem tem um poder desse está um lascado, né? Porque como que nós vamos conseguir controlar isso? E aliás, por que a pessoa não faz isso logo com alguma coisa assim, tipo dono de um banco para passar dinheiro? Quer dizer, a coisa não funciona bem assim. É uma técnica que ela vai treinando e ela tem que ter proximidade com a pessoa. E nesse caso, era a família dela. Então ela foi estudando a pessoa, foi entrando na estrutura, ela sabia quem era, quais eram os medos da pessoa, os traumas, como a pessoa era. Então foi fácil fazer esse invultamento. Não é que você faz o invultamento, você pega uma pessoa, uma foto aí na internet, e você vai conseguir fazer esse trabalho. Geralmente existe uma proximidade. Ou quem está fazendo também e pagando o feiticeiro para isso, tem uma conexão com a pessoa muito forte. Então o feiticeiro habilmente usa essa conexão da pessoa que está contratando o feitiço para atingir a pessoa e fazer com que ela faça coisas que ela não queira. Então você vê muita coisa grave que acontece por aí e que você não entende como a pessoa chegou naquele ponto. E isso acontece, e isso acontece vez ou outra, porque até mesmo essa habilidade não é muito comum. Mas o grande problema é que os espíritos trevosos, eles são especialistas nisso porque eles enxergam facilmente e habilmente os defeitos das pessoas. Os defeitos das pessoas são a fraqueza da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem medo, tem pavor, tem pânico, a pessoa é mesquinha, a pessoa é ciumenta. Então ele vai manipular a mente da pessoa, induzindo imagens mentais de coisas que a pessoa não gostaria que acontecessem. Até mesmo criando pesadelos terríveis, que a pessoa acaba ficando desconfiada do parceiro, da parceira, enfim. Mas vamos agora enumerar aí alguns casos que a pessoa pode estar sendo vítima de envultamento ou dessa feitiçaria infernal, que é uma feitiçaria de manipulação da mente. Quando você fica, de repente, extremamente nervoso e você muda de uma hora para outra, sem motivo nenhum, você muda a sua frequência, você muda o seu estado emocional, você muda tudo, você fica depressivo, fica para baixo, fica com ódio, com raiva, sem motivo algum. Ou, às vezes, por algum motivo muito pequeno e você acaba virando a cabeça. Então, esse é o primeiro sintoma de que você está sendo vítima de uma feitiçaria infernal. Ponto 2. Quando você faz coisas que não se lembra, mas você faz coisas, que eu digo, coisas cotidianas, tá? Você sai, vai na rua, volta, não lembra. E chega nesse estágio, hein, pessoal? Chega mesmo. Então, se a pessoa não lembrar que ela fez alguma coisa por longas horas, então o negócio está complicado. Aí ela está sendo vítima dessa feitiçaria infernal. Ponto 3. Quando a pessoa, ela é manipulada à noite, né? À noite, entidades ficam falando na cabeça dela, fica falando sem parar. Ela não consegue controlar. Isso é direto e reto, dia e noite. Então, ela escuta coisas e, geralmente, são coisas ruins. Ou para ela fazer ou a respeito de pessoas que convivem com ela. Porque tem um objetivo nisso, seja ele qual for. Então, a pessoa também está sendo vítima dessa feitiçaria infernal, tá? Quando a pessoa, ela faz alguma coisa, uma agressão, e ela realmente não lembra, ela não estava alcoolizada, não fez uso de nenhum entorpecente, nada disso. E ela não lembra. Ela faz uma agressão contra um amigo, uma pessoa da família, ou seja, ou mesmo uma pessoa estranha, de uma hora para outra, ela muda e depois ela não se lembra do que ela fez. Também, ela pode estar sendo vítima de uma técnica de envultamento. 5. Quando ela faz coisa ou toma atitudes na vida dela, que depois ela se arrepende. Por exemplo, contrata alguém de sócio, manda alguém embora, ou contrata alguém, ou, de repente, se rende aí aos amores de alguém, ou, de repente, trai o companheiro, a companheira. Enfim, tem N coisas que podem acontecer, coisas que não são corriqueiras. Também ela pode estar sendo vítima de técnicas de envultamento. Quando a pessoa adquire vícios, como álcool ou entorpecentes, uso de drogas, coisas desse tipo, e a pessoa nunca fez isso antes. Então, ela também pode estar sendo vítima de envultamento. E, por último, quando a pessoa fica extremamente agressiva, num nível de agressividade fora do comum, ou ela fica extremamente depressiva, a ponto de poder fazer uma besteira contra ela mesmo, ou a ponto de fazer uma besteira contra outra pessoa. Então, estes são sintomas que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela pode estar sendo vítima de técnicas de envultamento. A melhor maneira de você se proteger, além do que vocês já sabem, que a gente fala em vídeos anteriores, quer dizer, banho de ervas, a defumação na casa para proteção, é muito importante que a pessoa também faça meditações, se concentrando principalmente com energia prânica, energia solar. Ela precisa ativar todos esses chakras aqui superiores e mentalizar todo dia que ela está recebendo energia do sol. E se o dia tiver, inclusive, logo pela manhã, já com sol, se for possível, tomar a energia solar logo cedo, então ela se concentra com aquele sol, fazendo uma respiração, que é a respiração de dois quartos. Então, ela aspira, contando até quatro, prende a respiração, contando até dois, expira, contando até quatro. Então, ela faz uma meditação e sente toda aquela energia solar. Então, veja bem, dos dois aspectos, ou você mentaliza um sol astral, ou você faz isso diretamente pela manhã, logo que o sol está nascendo e já está ali, não é forte, tem condição de você fazer. Então, você mentaliza que você não só está absorvendo os raios solares, como também você está recebendo a energia solar, para você purificar. E, neste caso, você vai mentalizar que a sua mente está ficando pura, que você está afastando todos aqueles fluidos negativos e você vê esses fluidos saindo da sua cabeça, saindo tudo. Então, você tem que fazer isso todos os dias pela manhã. Isso é muito importante, é um processo. E se bobear à noite também, mesmo que à noite já não tenha um sol, obviamente, mas você vai mentalizar a energia solar e vai se concentrar para que você seja limpo. E quando o sol está vindo, aquela energia, aquela força, os raios solares estão atingindo o seu corpo, então, aquela nuvem negra ou aquelas vibrações obscuras vão saindo pelo seu corpo e vão indo embora. E vão indo embora. Você está mentalizando, enquanto está saindo, você está vibrando, quando o seu corpo vibra muito nessa hora, você está fazendo a respiração, está absorvendo o sol astral, então, isso é energia prânica pura, principalmente nas zonas mais afetadas, que é a cabeça, exatamente o controle mental. E diga-se de passagem também que as entidades que controlam com muita intensidade a cabeça da pessoa são as entidades do cemitério, os chamados caveiras com os reguns, porque eles têm alguns que são escravos, que são espíritos de falecidos. Então, essas entidades, eles têm uma grande habilidade para atingir a mente da pessoa. Está certo? Então, é isso daí, pessoal. Então, a maneira correta é essa de você se defender. E você tem que fazer para poder sanar, de repente, o problema de maneira mais imediata. Mas, em último caso, andeia nos rituais, ritual menor do pentagrama, de banimento, é bom que você faça uma consulta urgente se você está sentindo esses sintomas antes que você seja a vítima e acabe fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer. Está certo? Então, é isso, pessoal. Essa é a feitiçaria infernal. É o controle muito poderoso de manipulação da mente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like para o mago e assinem o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para aquelas pessoas que não estão recebendo aviso de novas publicações, siga-nos no Twitter arroba Universo Mágico com CK, como está aparecendo aí, e você automaticamente vai receber todas as notificações de todos os vídeos e todas as programações do nosso canal. E quem quiser estudar conosco, quem quiser ser membro, estudar através da Irmandade ou então através da nossa loja virtual adquirir qualquer curso, lojauniversomágico.com ou quer ser membro da Irmandade, clica na área de membro onde está aqui aparecendo, torne-se membro, aí você vai escolher aprendiz ou neófito, e você clica aí e automaticamente você vai fazer um pagamento, pagamento de 30 e poucos reais, e você se torna membro da Irmandade com direito a receber rituais, que você vai participar conosco, cursos também, material de estudo, material em vídeo, enfim, muita coisa legal. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma